O casamento é sagrado. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério.